Sobre arte nesse fim de semana, várias amostras de filmes estão em cartaz em Palmas. Começa hoje a mostra de cinema realizada pela Fundação Cultural, as informações com Aurora Fernandes. Bom dia Sidney, bom dia a todos. Realmente esse restinho de semana está recheado para quem gosta de cinema. Hoje aqui no Cine Cultura começa a mostra que vai mostrar como os filmes influenciaram a moda. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o Héctor Franco, presidente da Fundação Cultural de Palmas. Bom dia Héctor, existe essa ligação entre cinema e moda? Bom dia, desde sempre. O cinema sempre foi, a sétima arte sempre revelou as tendências e a moda tem esse poder de antecipar e de revelar as tendências. Então a moda e o cinema sempre estiveram interligados. Para quem gosta de filmes, quais serão os filmes que vão ser exibidos aqui? Bom, nós temos filmes que retratam justamente esse universo da ligação da moda com o cinema, com clássicos que foram exibidos no mundo inteiro com história desde os anos 60. Então, nós temos do dia 4 de agosto, Bonequinha de Luxo, do Blake Edwards, que é um clássico. No dia 5 é a sessão dupla, A Vingança Está Na Moda, da Jocelyn Morehouse. E ela criou A Mulher, de David Tebu, que é um filme francês. No dia 6 de agosto, A Vingança Está Na Moda, também da Jocelyn Morehouse. E no dia 7, novamente, sessão dupla, Yves Saint Laurent, O Tempo Redescoberto. E A Vingança Está Na Moda, novamente. E no dia 11 de agosto, um filme também muito conhecido, que é O Diabo Veste Prada, do David Frankel. A programação é bem extensa, vai até a semana que vem, né? Essa programação é de graça? Não, não, não. Ela não é de graça. Existe um preço popular para esses eventos. Afinal de contas, não teremos apenas a exibição dos filmes. Teremos também desfile de moda. Teremos também debate e conversa sobre moda, sobre postura. E, inclusive, teremos a participação de pessoas ligadas ao setor. Teremos costureiras, teremos gente que trabalha com confecção e com moda aqui de Palmas, participando dessa parceria entre a Fundação Cultural e a Cinemateca Française. Onde e quando vão acontecer esses debates, esses desfiles? Tudo aqui no nosso Cine Cultura, aqui no Espaço Cultural de Palmas. Quem quiser participar tem que fazer o quê? Tem que procurar o Espaço Cultural de Palmas e também pode consultar tudo no nosso aplicativo. É só baixar o aplicativo da Fundação Cultural de Palmas, que você tem toda a programação ali também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Bom, esse é um pouquinho do que a gente tem para falar hoje. Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas sobre cinema. Sidney. Bom, esse é um pouquinho do que a gente tem para falar hoje.